Olá gente, tudo bom? E no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês um recheio de bicho de pé super simples e prático que qualquer pessoa pode fazer aí na sua cozinha Então vamos lá, super simples e rápido gente Mas antes de tudo, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, curte o vídeo Compartilha, comenta aqui o que você achou dessa receita E ativa o sininho pra quando eu postar um vídeo no YouTube te notificar Porque as vezes ele notifica Mas é isso gente, então vamos ao passo a passo super rápido de testar a receita Qualquer pessoa pode fazer, tem uma criança de 3 anos, pode fazer Então vamos lá minha gente, numa panela eu botei aqui duas caixas de leite condensado E vou acrescentar um pacotinho de suco, suco de morango, sabe? Qualquer marca, a marca que você mais gostar, você bota E logo em seguida a gente vai botar no forno e vai mexer, mexer E quando ele estiver no ponto de recheio, o que é aquele ponto? Que a gente passa a colher no fundo da panela e aparece o fundo da panela E lembrando se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte o vídeo Pra ficar por dentro de todas as novidades E assim que ele ficar pronto, a gente vai trocar de recipiente A gente vai botar se você tiver uma vasilha, qualquer lugar você bota ele E você vai cobrir ele com uma bolsa Se você tiver bolsa, você bota bolsa normal, simples, essa comum de mercado Ou se você tiver aquelas bolsinhas de botar verdura Sabe? Você corta ela e bota e deixa ele esfriar Quando ele tiver já todo frio, você usa pra rechear os seus lindos bolos E lembrando se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal Curte o vídeo pra ficar por dentro de todas as novidades E aí gente, eu não disse que foi super rápido, simples E é com esse recheio que eu vou rechear um bolo Que eu tava muito com vontade de fazer Que vai ser o próximo vídeo com essa mesma camisa Infelizmente, eu já aproveito porque o calor tá tão grande aqui Então, um super beijo Diz aí o que você achou desse recheio E fica ligadinho aqui no canal Porque vai vir uma torta super gostosa Que eu fiz e que eu também gravei aqui pra vocês De uma torta de bicho de pé Então, se inscreve no canal, curte o vídeo E um super beijo e até os próximos vídeos Tchau!